Eu uso wedding desde sempre É chique, é simples Quem não usa, né? Tem um wedding sempre há anos É uma marca que a gente conhece desde sempre Que eu me lembro desde que eu nasci Tô cliente já há algum tempo Pra mim a camiseta é herding Isso é confortável Eu gosto muito daquela camiseta e da regata É um uniforme com calça jeans Música Se todas as marcas fizessem um pouquinho do que a Irene faz, teríamos muita coisa. Se todas as marcas fizessem um pouquinho do que a Irene faz. Se todas as marcas fizessem um pouquinho do que a Irene faz. Se todas as marcas fizessem um pouquinho do que a Irene faz. Se todas as marcas fizessem um pouquinho do que a Irene faz.